Olá, seja muito bem-vindo ao Lolita TV. Nesse vídeo eu vou resenhar para vocês o quartetinho de sobrancelhas da Veridica It. Eu já fiz um vídeo experimentando vários produtos da marca, eu vou deixar aqui no box de informação e hoje eu vim trazer mais informações sobre ele para vocês. Antes de começar, já quero pedir para você dar o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do meu vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Eu posto três vídeos toda semana, então você vai ser sempre notificado quando sair alguma novidade aqui no canal. Bom, vamos começar falando da embalagem. O quartetinho vem nessa embalagem plástica, onde ele sai aqui por baixo, a gente tira a tampinha e ele vem com um pincelzinho de esponja e uma pinça. Eu gostei bastante dele, já vira uma pinça, porque às vezes enquanto a gente está pintando, está corrigindo, a gente enxerga algum pelinho e a gente já aproveita para tirar. E achei legal também, ele já vira aqui uma esponjinha para se caso você esquecer o seu pincel de sobrancelha, você já poder usar o que vem no kit. Vamos lá. A pinça é uma pinça comum, prateadinha, uma pinça normal. E o pincelzinho de esponja, eu usei ele. Eu achei que ele não tem, assim, uma precisão, tipo, nossa, aquela coisa para você desenhar os pelos. Ele vai mais ajudar a pintar mesmo a sobrancelha, mas num momento em que você esqueceu o seu, o momento de necessidade, ele funciona bem. Então, se vocês mais pertinho, como é que eu gosto de corrigir? Eu pego o meu pincelzinho e gosto de começar pelo tom mais claro, esse aqui. Ah, o meu é a versão 02, tá? Tinha esquecido de falar. E aí eu pinto aqui, o início da minha sobrancelha. E depois, com a cor mais escura, eu pinto do meio para fora. O que eu acho mais legal é que ele tem uma ótima pigmentação, eu já usei várias vezes. Então, eu não preciso ficar aplicando muito produto, eu não preciso passar nenhum tipo de primer ou algum potencializador de sombras, porque ele mesmo já é bem pigmentado. Vocês viram que aquela falinha que estava aqui sumiu? Então, eu gosto bastante. E aqui eu gosto de fazer uns risquinhos, assim, para ficar mais natural. E aí eu pintei o tuto. Já deu uma bela diferença na cor. Além de deixar tudo corrigido, então eu vou fazer a outra e já volto. Pintei a outra sobrancelha aqui rapidinho. E agora eu vou usar os tons iluminadores. Eu gosto mais, para baixo da sobrancelha, esse aqui, que tem o fundo mais amarelado. Eu acho que ele fica mais sutil, mais delicado. Aqui eu não passei base, não passei corretivo, não passei nada ainda, mas é só para vocês verem o tom que ele deixa. Para a gente já dar aquela iluminada e deixar a sobrancelha com um aspecto mais arqueado. Então, ele também já ajuda a dar aquela levantada aqui no arco da sobrancelha. E se você preferir, ele também já tem o tom rosadinho. Bom, pessoal, esse produto custa de 20 a 25 reais, lá na região da 25 de março. O que eu acho um preço legal, é um preço um pouco mais caro que os demais. É, porém, ele já vem uma pinça e vem esse pincel de esponjinha. E ele vem quatro tons, que dá muito bem para você trabalhar como sombra. Então, dá para você fazer um esfumado e iluminar só com esse corquetinho. Claro, é uma make para os olhos básica? É uma make para os olhos básica, mas que funciona super bem para o dia, para você trabalhar. É uma make mais discreta. Então, eu gosto bastante, porque você já consegue fazer as duas coisas só com um produto. Me conta aqui nos comentários se você já usou. O preço que você pagou, conta aqui para mim. Não esquece de falar aonde você comprou. Por exemplo, você é, sei lá, do Amazonas. Então, eu falo assim, aqui no Amazonas paguei em X reais. Então, me conta aqui nos comentários, que eu gosto bastante de saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui que você já vai estar inscrito. Assista o vídeo das recomendações e me siga nas redes sociais. Lá eu sempre mostro as novidades primeiro, principalmente no Instagram. Um beijo e até mais!